O que é que você vai fazer, minha filha? Tá se paramentando igual a um cirurgiã? Você é um cirurgião ou a clínica? Vamos ver. Vai abrir? Não se faz isso, minha filha. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui um vídeo do Grey's Anatomy. Vamos ver se esse vídeo é verdade ou fake. Mais um quadro aí do nosso canal. E no final eu vou dar o meu veredito aí se é realístico ou se é fake. Vamos nessa. Vamos passar o caso aqui. Eu tirei o áudio porque pode dar direitos autorais aqui. Ele fez uma cirurgia cardíaca, uma angioplastia coronária. Pressão arterial 165. Tive uma hipotensão noturna. Coagulação normal. Ela tá passando o caso aqui. É uma residente, eu acho. Tá passando o caso bem. Bem direto ao ponto, sem enrolation. Fez uma radiografia de tórax. Viu lá o tubo, o dreno torácico, tava tudo bem. Não tava obstruído. Criou-se um clima aqui e todo mundo foi embora. Tá aqui o paciente na UTI, né? Pós-operatório, imediato. O que ela vai mostrar aqui? Eles estão investigando a obstrução do dreno torácico. O que é isso, minha filha? Você não tá falando direito com a esposa do paciente? Que falta de educação é essa? Já não estou gostando, viu? Ele estava fazendo waffles. Ele estava fazendo waffles em casa. Estava fazendo a massa. E caiu. Foi embora. Deixou a paciente sozinha. E aí já cortamos aqui, ó, pra um cenário caótico. Estão ventilando o paciente. Eita! Minha filha, você tá gritando com a mulher do paciente? Que tipo de médico é você? Meu Deus. Eita! E botando a mão na cabeça. Ela tá lendo. Tá pegando... Pegou o livrinho aqui pra ler, ó. Meu Deus do céu. Já estou pressentindo... Minhas... Minhas anteninhas de anestesista. Já estão pressentindo aqui... Uma intercorrência grave. O que é que você vai fazer, minha filha? Tá se paramentando igual a um cirurgiã? Você é um cirurgião ou a clínica? Vamos ver. Vai abrir? Não se faz isso, minha filha. Você tem treinamento... Você fez residência de cirurgia geral? Você fez dois anos de geral, depois mais três, quatro anos de cirurgia cardíaca? Fez R4, R5, R6 em específico pra cirurgia cardíaca? Não, né? Vamos ver. Já tá se metendo onde não deve, né? O correto aqui seria chamar a equipe da cirurgia. O que é que poderia ser aí, né? Pensando da forma mais racional possível. Um derrame pericárdico? Por exemplo, fazendo um tamponamento cardíaco? É uma ótima hipótese diagnóstica. Poderia ser um pneumotórax hipertensivo? É uma ótima hipótese diagnóstica. Todas essas medidas você vai tirar o paciente. da situação emergencial, fazendo a punção de marfã no derrame peroral, fazendo a tóraxocentese de alívio. Não é pra abrir o tórax do paciente, minha filha. Que no meio da UTI... Eita, vai usar a mão. Coágulos. Tá parado? Massageando com a mão. Eita! Seguiu bem o protocolo do ACLS, viu? Adorei. Pra não dizer o contrário, né? Ela fez ali 10 massageadas e o paciente voltou em ritmo sinusal com a frequência cardíaca ali de 65 batimentos por minuto. É... Não está me cheirando bem essa série, não, viu? Vamos ver aqui que ela falou alguma coisa. Tava todo mundo ali, um procedimento. Vamos ver agora, né? Ela falou que fez a esternotomia no paciente. E todo mundo olhou pra ela. O quê? Tá passando o caso. E o pessoal é operando, né? Tem 10 pessoas nessa mesa cirúrgica. Que tipo de cirurgia é essa, pessoal? 10 pessoas dentro do campo cirúrgico. E agora tá recebendo o esculacho do R+. Você nem me mandou um bip, né? Ela falou que o bip dele descarregou a bateria. Eita! Que é isso, minha filha? Que tipo de médico é você que tá se descontrolando aí, quebrando o aparelho dos seus amigos? E agora ele tá suturando aqui, ó. Olha, ele tá fazendo a... Ó lá. É com uma espécie de arame, né? Pediu desculpa. E aí... Ah, tá. O cirurgião, ele foi ali e fez a sutura de volta, né? Da esternotomia que ela fez. Aqui, ó. Com esses fios metálicos. E eu pedi desculpas. É, minha filha. Eu não sei o seu nome, mas eu já tenho o meu veredito, já. É... Esse seriado, infelizmente, ele possui diversos erros. O meu veredito é fake. Isso daí é fake, pessoal. Não tem nada a ver. Foi bem mal conduzido. Primeiro lugar, ela tava totalmente descontrolada ali, né? Isso não é postura que se deve assumir. Segundo lugar, se ela identificar uma intercorrência, se é um derrame pericárdico, se é um pneumotórico hipertensivo, você, sem a preparação, não vai fazer uma esternotomia ali no paciente. Então, existem medidas que você deve fazer, medidas de alívio imediato, e aí você encaminha o paciente pra sala cirúrgica. Então, por uma série de fatores aqui que aconteceram nessa série, né? Fora a parte dela de totalmente descontrolada, eu... Geralmente, esses seriados, eles dão a exagerada, né? E o meu veredito é que é fake, meus amigos. Não é assim na vida real. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você aprovou esse vídeo, se inscreva no nosso canal pra fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho